Por salvozão do Madeira Eita bagaceira rochada de bom E os seus pais não me aceitam em tua casa E já não posso te ver, vou sair pra beber Os meus amigos já estão na balada Vou partir e vou descer, enrolar no bruxem E você não deu valor, nunca se importou Agora já é tarde, o nosso amor acabou Já foi, já deu pra mim, eu vou meter um louco E não importa o que eu diga, eu não vou voltar Adeus, curta a sua vida, que eu vou curtir de casa Agora eu tô super e vou meitar pra todos Vem cá parei essa noite Vem cá parei essa noite, essa noite, essa noite Vem cá parei essa noite Vem cá parei essa noite, essa noite, essa noite Vem dançar, vem nadão Alô minha amiga Ana, aquele abraço aí Temos junto misturado Parceiro Zeca, hein Eita bagaceira E os seus pais não me aceitam em tua casa E já não posso te ver, vou sair pra beber Os meus amigos já estão na balada Vou partir, vou voltar, enrolar no brosé Você não deu valor, nunca se importou Agora já é tarde, o nosso amor acabou Já fui, já deu pra mim, eu vou meter um louco E não importa o que eu diga, eu não vou voltar Adeus, curta a sua vida, que eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos Vem dançar! Tem cabara essa noite E tem cabara essa noite Essa noite, essa noite Tem cabara essa noite E tem cabara essa noite Essa noite, essa noite Em nome de Ari, gravação Gravando tudo pra você, aquele abraço Arrocha, bebê! E quando eu cheguei na balada O beiradão fica legal Novinha vem dançando pra ficar sensacional E quando eu cheguei na balada O beiradão fica legal Novinha vem chegando pra ficar sensacional Vem dançar comigo Vem bailar comigo Balançando, é quebrando aqui dentro do salão O beiradão, é quebrando aqui dentro do salão O beiradão, é quebrando aqui dentro do salão Na rocha E quando eu cheguei na balada O beiradão fica legal Novinha vem dançando pra ficar sensacional Vem dançar comigo Vem bailar comigo Requebrando, balançando aqui dentro do salão Vem dançar comigo Vem bailar comigo Requebrando, balançando aqui dentro do salão Cerveja gelada O beiradão, é quebrando aqui dentro do salão Novinha tá bebinha Aqui dentro do salão Vem dançar comigo Vem bailar comigo Requebrando, requebrando aqui dentro do salão Vem dançar comigo Vem bailar comigo Requebrando, requebrando O som de beiradão Sucesso Ao vivo Portal Corrodão do Madeira Quando eu nascia Minha mãe não tinha peito Foi criado desse jeito Igual biserno e jeitado E mamei vaca em tudo que tinha peito Agora sou desse jeito Fiquei mal acostumado Mas hoje em dia ganhei uma cabritinha Agora fico mamado nos peitos Pra danadinha Eu gostei de mamar nos peitos da cabritinha Eu gostei de mamar nos peitos da cabritinha Eu gostei de mamar nos peitos da cabritinha É uma hora que eu quero Porque a cabritinha é minha Eu gostei de mamar nos peitos da cabritinha Eu gostei de mamar nos peitos da cabritinha É uma hora que eu quero Porque a cabritinha é minha, hein É uma hora que eu quero Arrancha, bebê Oi, cê, cê Sucesso pra você, hein Em nome de cume dos amigos A do Migueira, hein Temos junto meu parceiro neguinho Aquele abraço Fala, dona Vânia Quando eu nasci a minha mãe não tinha peito Foi tirado desse jeito Igual fizer um jeitado E mamei vaca em tudo que tinha peito Agora sou desse jeito Fiquei mal acostumado Mas hoje em dia ganhei uma cabritinha Agora eu fico mamando nos peitos da cabritinha Eu gostei de mamar nos peitos da cabritinha Eu gostei de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha É uma hora que eu quero Porque a cabritinha é minha Eu gostei de mamar nos peitos da cabritinha Eu gostei de mamar nos peitos da danadinha Eu gostei de mamar nos peitos da danadinha Eu mamar a hora que eu quero Porque a cabritinha é minha A hora que eu quero Porque ela é minha Ah, Rocha, eu vou nem o dinheiro O nome do Beiradão, hein Volumen 5 pra você curtir Falou, meu parceiro Cabeça Branca Que abraço Oi Portal Rodão do Madeira E vem dançar com lá com nós, o piseiro aqui é show E não tem coisa melhor que festa no interior E vem dançar com lá com nós, o piseiro aqui é show E não tem coisa melhor que festa no interior Agarrado com a morena, vim pra lá, vim pra cá E banda é essa animada, faz a galera dançar E o bimbo caiu, levanta, só pra pegar os petinhos Homem e mulher se pegando, festa na rosa é assim E vem dançar com lá com nós, o piseiro aqui é show E não tem coisa melhor que festa no interior E vem dançar com lá com nós, o piseiro aqui é show E não tem coisa melhor, curte o tsunami do beiradão Ao vivo pra você Alô, moçada, juta aí, aquele abraço, o tempo chegando aí, hein Vamos embora Volume 5 pra você curtir E vem dançar com lá com nós, o piseiro aqui é show E não tem coisa melhor que festa no interior E vem dançar com lá com nós, o piseiro aqui é show E não tem coisa melhor que festa no interior Agarrado com a morena, vim pra lá, vim pra cá E banda é essa animada, faz a galera dançar Eu vim por cá, eu lembro, só pra pegar os petinhos Homem e mulher se pegando, festa na rosa é assim E vem dançar com lá com nós, o piseiro aqui é show E não tem coisa melhor que festa no interior E vem dançar com lá com nós, o piseiro aqui é show E não tem coisa melhor que festa no interior Vem dançar, beiradão Em nome de Ari Gravações, gravando tudo pra você, hein Portal Morradão do Madeira Bonito e gostosão Sou lindo tesão Bonito e gostosão Puxa bebê Sou astro do cinema Sou o som de Hollywood Estou sempre na TV Enlouquecendo as composuras Me chamam de tesão E bonitão das gostosas Eu sei que sou gostoso Sou o papo da barra Sou lindo tesão Bonito e gostosão Sou lindo tesão Bonito e gostosão Sou lindo, lindo, lindo Bonito e gostosão Sou lindo tesão Bonito e... Ai bebê gostosão Rocha! E o Daniel disso o nome do peiradão Alô professora Raimunda A Loucura é loucura Sou lindo tesão Sou lindo tesão Bonito e gostosão Tô lindo, lindo, lindo Quem gosta de beber, quem gosta de dançar Levanta a mão aê, sai do chão e vem pra cá Quem gosta de beber, quem gosta de dançar Levanta a mão aê, sai do chão e vem pra cá Hoje é só curtição, a bagaceira vai rolar DJ aumenta o som que o tsunami vai cantar Aqui toca piseiro, também toca beiradão Quando a galera chega, ela empina o rabidão Quem gosta de beber, quem gosta de dançar Levanta a mão aê, sai do chão e vem pra cá Quem gosta de beber, quem gosta de dançar Levanta a mão aê, sai do chão e vem pra cá Hoje é só curtição, a bagaceira vai rolar DJ aumenta o som que o tsunami vai cantar Aqui toca piseiro, também toca beiradão Já tem loira e morena rebolando no salão Elas ficam louca com meu som no paredão Quando a ruivinha chega, ela empina o rabidão Quem gosta de beber, quem gosta de dançar Levanta a mão aê, sai do chão e vem pra cá Quem gosta de beber, quem gosta de dançar Levanta a mão aê, sai do chão e vem pra cá Ajuda-se o tubarão das teclas, o nome dele hein Banhão de tsunami do peradão Ao vivo pra você Volume 5 Portal Porrozão do Madeira E vai ter farra lá na beira Vai ter som, vai ter zoeira Tá tocando beiradão E vai ter farra lá na beira Vai ter som, vai ter zoeira Tá tocando beiradão Ei, dança assim Mas tu é o tubarão das teclas, o nome dele hein É tchaco, tchaco Pra lá estremece o chão Tecladista é estourado Tá tocando beiradão É tchaco, tchaco Pra lá estremece o chão Tecladista é estourado Tá tocando beiradão Vem dançar Alô meu parceiro Raurinho Que ele abraça hein Parceiro Tomé Reis Temos junto misturado Maestro Tomézinho Temos junto E vai ter farra lá na beira Vai ter som, vai ter zoeira Tá tocando beiradão E vai ter farra lá na beira Vai ter som, vai ter zoeira Tá tocando beiradão É tchaco, tchaco Pra lá estremece o chão Tecladista é estourado Tá tocando beiradão É tchaco, tchaco Pra lá estremece o chão Tecladista é estourado De tsunami do beiradão Vem dançar sim Oi Arrocha Vem dançar beiradão, vem Alô Tomé Reis, aquele abraço Portal Corrozão do Madeira Vem com teu corpo suado Da cor do pecado Fica junto ao meu Com esse jeito de menina Que me fascina Você vai me entender E vem com teu corpo molhado Suado Da cor do pecado Fica junto ao meu Com esse teu jeito de menina Que me fascina Você vai me entender Vem que a noite é nossa Só não demora Prepara Agora Que eu vou te ensinar Mas o teu corpo Do lado Do lado E pra outro Pra lá E pra cá Levante a mão E tira o pé do chão Que essa noite vai Ficar no seu coração Levante a mão E tira o pé do chão Que eu vou te ensinar Como se dança um beiradão Arrocha Sucesso Giovanni Altíssimo Nome do beiradão Volume 5 Maestro Daz Tuparão das Teclas Alô meu parceiro Tomé Reis Vem com teu corpo molhado Suado Da cor do pecado Fica junto ao meu Com esse teu jeito De menina Que me fascina Você vai me entender Vem com teu corpo molhado Suado Suado Da cor do pecado Fica junto ao meu Com esse teu jeito de menina Que me fascina Você vai me entender Como se toca um beiradão Levante a mão E tira o pé do chão Que essa noite vai O tsunami do beiradão Levante a mão E tira o pé do chão Que eu vou te ensinar Como se dança um beiradão E vem dançar E vem dançar beiradão Sucesso Aquele abraço Pra você que tá curtindo O painel de tsunami Ao vivo pra você Volume 5 Portal Porrozão Do Madeira Eita beiradão rochado Mais um do meu parceiro Ricardo Donan Aquele abraço Que não de portal De beiradão Fazendo daí o Mesquita Vamos embora Eu cheguei no forró Eu boto é pra lascar A mulherada louca Começa a gritar Eu sou no paredão Levanta a multidão Som as notas de cem Aqui nós é patrão Essa é minha sina Minha profissão Contribuir com tudo Progresso da nação Sempre com Deus Dentro do coração Essa é minha sina Minha profissão Contribuir com tudo Progresso da nação Sempre com Deus Dentro do coração Sou garimpeiro Sou garimpeiro Eu sou Sou garimpeiro Eu sou Onde tem piseiro Eu tô dentro Eu tô dentro É pros garimpeiros De plantão Aquele abraço Ou só no piseiro Sou garimpeiro Ou só no piseiro Sou garimpeiro Sou garimpeiro Onde tem piseiro Cachaça e mulher Eu vou Sou garimpeiro Eu sou Sou garimpeiro Eu sou Onde tem piseiro Cachaça e mulher Eu vou Eu vou A rocha Em nome do clube Deus amigos Meu parceiro Neguinho Aquele abraço Temos juntos Eita bagaceira Rochada Banhão de tsunami Volume 5 Olha só Ela aí Me olhando Já pirou Tô no ouro Tô na prata É o mundo girou Agora você me quer Só porque tão estourado Tirando onda de jatinho Também de carro importado Virei empresário Por tentação Quando te quis Você não quis Agora não vacila não Ei, ei Ô, Rebeca Deixa de ser interesseira Só me quer agora Porque eu tenho dinheiro Ô, Rebeca Deixa de ser interesseira Onde eu desse canto Mas tu é bandoveira Ô, Rebeca Deixa de ser interesseira Só me quer agora Porque eu tenho dinheiro Ô, Rebeca Deixa de ser interesseira Onde eu desse canto Mas tu é bandoveira Mas tu é bandoveira Virou Virei empresário Virei empresário Por ostentação Quando te quis Eu tenho dinheiro Ô, Rebeca Deixa de ser interesseira Onde eu desse canto Mas tu é bandoveira Vem dançar, Beiradão Alô, minha filha Luana Achou aquele abraço Filha Maria Ângela, hein Temos junto Alô, Sandrinha ali Meu filho Gustavo Aquele abraço, hein Portal Corrozão Do Madeira Ela tem um sorriso Que mexe comigo E um olhar Sedutor e bandido Ela faz de tudo Pra me provocar Novinha, cuidado Não vou perdoar Você é menor Eu posso ir pro Chilindró Fica provocando Quando eu chego no pó Vai, mexendo a raba Vai, desce danada Vai, e mentalmente Eu tô pegando você Vai, mexendo a raba Vai, desce danada Vai, eu tô doidinho Pra ficar com você Uó, uó, uó Novinho o coração Chanou Uó, uó, uó O teu sorriso Me conquistou Ela tem um sorriso Que mexe comigo E um olhar Sedutor e bandido Ela faz de tudo Pra me provocar Novinha, cuidado Não vou perdoar Você é menor Eu posso ir pro Chilindró Fica provocando Quando eu chego no pó Vai, vai, mexendo a raba Vai, desce danada Vai, e mentalmente Eu tô pegando você Vai, mexendo a raba Vai, desce gostosa Vai, eu tô doidinho Pra ficar com você Uó, 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 uó Novinho o coração Chanou Uó, uó, uó O teu sorriso Me conquistou Uó, uó, uó Novinho o coração Chanou Uó, uó, uó O teu sorriso Me conquistou Vai estudar Seu tubarão Dastega O nome dele, hein O seu Daniel Diz o nome do Beiradão O nome 5 Pra você curtir Portal Rosão Do Madeira Saudade é que age o coração Sentimento que me faz sofrer Vai sentir solidão Quando estou longe de você Quando estou longe de você Tente me encontrar com os amigos Ainda da nociência que me faz Eu queria estar contigo Ficar longe de você Ficar longe de você é ruim demais Saudade e solidão Sangra o coração Saudade e sofrimento Que queima e nos pede por dentro Saudade e solidão Sangra o coração Saudade e sofrimento Que queima e nos pede por dentro Uou 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 E vem dançar Beradão Saudade é que age o coração Sentimento que me faz sofrer Vai sentir solidão Quando estou longe de você Tente me encontrar com os amigos Ainda da nociência que me faz Eu queria estar contigo Ficar longe de você é ruim demais Saudade e solidão Sangra o coração Saudade e sofrimento Que queima e nos pede por dentro Saudade e solidão Sangra o coração Sangra o coração Saudade e sofrimento Que queima e nos pede por dentro Uou 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 Vem dançar Beiradão Falou Moçada Aldeia Forno Temos chegando aí Vamos embora Vamos embora Na Vila Nova Aquele abraço Portal Vozão Gordo �